Música Nós somos os dois irmãos e a banda Adriana e Bruno e vimos trazer aqui um bocadinho de alegria para todos vocês, Baila de Broca Vamos lá, Faltinho! Nosso primeiro banho já vem, já foi entrado na igreja, no barico de branco A lua estava a cair, a sua volta a pedir e toda a maia, a sua mãe A quem não vira a passar e por uma escolha e não me lembra o meu, toda a malta gritou ou até o quadro de luz, a festa, a festa, a festa com o rei A banda sempre a sopar o povo, a cantar a festa, a festa com o rei Amém. 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 Muito obrigada.